Olha, tu não estás a viar o que é que eu descobri cá em casa? Sabes o que é que esta mosquinha morta tem? Tudo bem, um bívoro a doar, um bívoro a doar, a Santinha, a Madre Teresa, olha, com aquele bívoro a doar com pernas aqui de um lado para o outro, o Filipe, está em casa a botar a batata na sopa, que tem-se sempre as escondidas, que ela está sempre a fazer, Alizete, não bote batata na sopa, que eu não quero engordar, eu boto a batata na sopa, que é para aprender-se a mim e não me chatear. E eu sou menino a brincar na sala, assim com uma coisa a fazer varulho, eu ando-me, eu não conheço esta brinquedo, mas deixei-a andar. Olha, ele entra-me na cozinha, olha, Alizete, olha o meu brinquedo, quando me vira, olha, eu ia-me caindo tudo. Oh, vai, vai, onde é que foste a ajeitar isso? Vai, vai, eu fui à gaveta da mamá, a um isso, Alizete, de brincar. Estou boa, não sei se aquilo é boa, mas de certeza absoluta, que ela arrebenta com os blancos e os tuandres. Tu não estás a ver o tamanho? Eu não sei naquela arranja espaço para enfiar aquilo, eu não percebo. Ah, eu também não disse nada, não, não, não vou ser eu, eu disse assim, ah, Regina, não, eu disse, ah, vai, vai, brinca, brinca, vai, vai, brinca, desde que ele também não me enfia aquilo em lado nenhum. Ah, ela chega à casa, vem logo a correr para a cozinha, para me vigiar, a ver se não me botei batata na sua palavra, Alizete. Não me botei batata, pois não, eu não, senhora, não me botei nada. Ah, vai se calhar que também não vais caber no biquíni no verão. Saiu da minha beira quando chega o menino. Tu não estás a ver o pânico? Ah, Miguel, Miguel, dá cá isso, Miguel, dá a mamá. E o menino a chorar, coitadinho, não quero mamá. Dá cá que eu quero brincar. E ela, não, Miguel, isto não é brincado. Mentira, alza, a mentira ao próprio filho. Tu não devias brincar com isto, não devias brincar, pois não. Nem ele, nem tu. Estrupeço, já viste? Tão santinha, tão lavadinha. E afinal, para satisfazer, também preciso de letra domésticos. No início eu faz um bocado de comissão, mas depois até é bom. Caralho, a primeira vez que me apanhei sozinha em casa, eu fui logo a raviota dela, olha. Enfiei-me ali adentro na banheira. Ai, Jesus, quase que levantava a bola, sabes? Se encostares aquilo, mesmo assim, aqui ao olhinho do tigre, até vez estrela, Regina, é bom. Parece que vou comprar um para mim. Não, 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 não vou ficar viciada. Não vou, eu gosto muito de combêbio, Regina. Eu gosto muito de combêbio, está bem? Limpiantes.